O que é que está surpreendendo? Nós somos a voz que eu já atuou no fim de mim Porque eu agora na vida encontrei Eu em minha casa A voz é minha voz Eu não sei, eu não sei, eu não sei Você é a minha vida Para a gente chamarei Eu não me engano 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 Nossa voz Eu não me engano 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 Eu vou salvá-la Você, eu filha assim Você é a minha vida Para sempre, já que eu vou Até você não me brilhar Nossa pera do escolho QuiloAR Eu vou salvá-la Você, eu filha assim Você, eu vou salvar Música E aí Sonhas falas e joga! Não adianta, bate mais forte! Se trata bem! Muito bem, muito e com a geração Que bate e coraATE de graça Se trata de um minuto, já se trata bem Não adianta, não adianta, não adianta, não adianta Bate e coraATE de graça É a razão e quem é constants placos para vocês É o número férias, o número férias É o número férias, é o número férias É isso aí, não é? Tchau. Para a situação de salva, senhoras e senhores! E nem o seu cheiro vai ser desatençado! Onde vem o povo? Onde está 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 o povo? Mas... Esquerda! Bate! Esquerda! Esquerda! Onde vai chegar? Mais esquerda! Mais esquerda! Onde vai chegar? Onde vai chegar? É isso aí? De boca ver recognised na cavalde. Sim! Seguindo! 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 E os colegas de março, hoje são os direitos de local, chegou a hora da nossa primeira terça-feira representada na família da família que é Brasil, vocês, para os colegas de março, hoje são os direitos de local, 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 hoje são os direitos de local A nossa vida vai vir a casa de trabalho Quem mara e a chãs A nossa vida vai vir a casa de trabalho Beleza a casa de trabalho Quem mara e a chãs Quem mara e a chãs Boa noite. O 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